Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Ficou sem dormir mano, quem mais que ficou sem dormir? Você também? Você é louco que eu brasbi Nossa mano, você é louco mano Sem maldade, quebradá A batalha de hoje terá premiação de 500 reais Saca? As pessoas que estão colaborando com a batalha da aldeia Elas não querem ser divulgadas, elas só querem ajudar o movimento, certo? Então mano, uma salva de palmas aí, certo mano? É isso pô E é o seguinte O mês de abril começou o que? Faz duas semanas, mas semana passada a gente começou o circuito da Smoking Pra quem não sabe, a Smoking Brasil mano, tá apoiando a batalha da aldeia esse mês Tem kit aí pros campeões, tá ligado? Com camiseta, seda E o caraca, pra aí mano E também mano A Tsunami Energético também tá ajudando nós esse mês todo aí mano Uma salva de palmas pra Smoking e pra Tsunami aí, certo mano? Gratidão aí Pesado tio A Paulo começa Jogamo pro alto quem tá vivo aí Jogamo pro alto Vem naquela vibe família É, o Bob tá portando a peita da Smoke, bonezinho da Smoke também Vamos lá Blu, 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 blu Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grinda é hippie Ape Rippie Ape Vai porra Ape Rippie Yeah Uh 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 E te do Eminem Apolo vai chegando meu mano, tá ligado? Ele te enterra Porque na verdade é Rap God of War, porque o Apolo aqui é o novo Deus da Guerra Quando rimando comigo, você tá ligado? Que você não arruma nada na batida Por isso o Apolo vai chegando nesse trap, cê sabe que no momento agora ele acaba com essa vida Porque é Eminem E mano agora você é sequela E nas ruas das ilusões eu virei o raspa e pesquei todas elas Mano, rimando comigo, cê nunca arruma nada, por isso cê é trouxa Mano, rimando com a polo, tá ligado, suas ideias trouxas Porque na verdade ele é o MC Baton, cê não entendeu, explico pra plateia Porque ele é o Felipe Stick, vou ganhar, espero que ele nem estique essas ideias Jão, cê já vai perdendo, por isso meu mano, tá ligado, seu mato Você é um lixo, por isso agora rimando, cê nunca soube Bravou, bravou Vem geral com o banco alto, sem maldade, que ele speak E aí, não é geral com a mão pro alto Mano, você falou de rua, de ilusão, já vou rimando no bichino a estrinca Na verdade é muito de ilusão, vai perder de 2 a 0, aqui é 30 e 30 Sério mano, que eu já vou rimando, você não consegue, mano, a rima afunda Porque você que é o Eminem, sai da batalha e vai montar sua bunda Sério mano, você viu o 8 mile, você nunca vai manjar do freestyle Porque o Felipe vai rimando, agora você é seco e eu te mato no dry Sério, porque eu já vou rimando, meu mano, agora o Felipe tá no bang bang E sem maldade eu vou te atropelar, mas eu não tô de Mustang Só que você veio com o bone agora que é da Adidas Eu vou te matando aqui em 3 linhas e vai ficar da cor do seu sangue Sério, você não entende minha rima, mano, agora você não roubar minha onda Porque sem maldade Red Bull, seu picadinho na batalha fica só na sombra Tode Vamo lá Barulho para as rimas do Apolo Frilipe Apolo Frilipe 1 a 0, Frilipe, recomece, filho Tá vendo a sintonia, todo mundo com a mão pro alto Sem maldade quem veio pelo movimento Uou 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 Aí Aí Aham, 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 aham Pode ir falando agora, sua pessoa sai afoita Porque sem maldade você se esconde na moita Você viu que você trava no trap E aí soltou pra um bebe pra ver se arruma alguma coisa Sem maldade, pra mim você é uma piada E agora sua rima pra mim é só mancada Sem maldade, maluco, você fica na omissão É um soldado, então agora paga da exceção Quero ver você fazer aqui no chão Não vai fazer porque no freestyle não tá milhão Sem maldade, meu mano, agora eu vou improvisar E com certeza você veio até pra camufar Só que sem maldade nunca agiliza Eu não paro tipo um carro, corta vento, você só corta a brisa Uou Uou Matarela, Paulo Matarela, Matarela, Matarela 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 Yeah, 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 yeah Ó, pode ir pra Ó, ó Ele vai montra a bunda, esperem que eu desenrole Porque se na minha frente já tem um bunda mole Aê, maluco sem maldade nós te varra Por isso agora cê sabe que aqui esbarra Ele quis até brisa o abigode, cê se fode E o seu que parece até um código de barra Aê, maluco sem maldade, cala a boca Porque no freestyle, aqui ele marca a toca Falou de 30 a 30, a rima tá em queda Aê, maluco agora cê vai apanhar E o Apollo agora seu disco vai arranhar Cê não entendeu que agora a casa cai Só pra quem lembra do beat, você é vacilão igual Jedi Aê, por isso fica quieto Sabina é meu mano que vai morrer seu inseto Por isso que o Felipe é vacilão Cê achou que ia ganhar só que não Vencendo, 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 vencendo Aê, meu Deus do céu Aê, o microfone aí tá funcionando? O louco grita, SANKEEE! SANKEEE! Geral com a mão pro alto tem maldade na pirada do beat Tô, mano! Iê, iê, iê Iê, iê Forra! Trap, trap, trap! Yo, wo, 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 wo Oh, 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 oh Mano, você falou até do Jedi, você cai Claro, mano, nunca quis, cê vai ganhar de mim Porque sem maldade, eu que sou samurai Corto você com a espada e me chame de Ronin Sério, acho que você nunca entende, mano Sem maldade, eu já te expulso Porque eu falei até de Rolim Só que você ouviu o orlinho no pulso Cala a boca mano, rimando contra o Apollo No trap agora só com a Sakai Que adianta agora eu causo seu fim Cê é samurai Ronin, sou patente mais alta, sou batossai Maluco, você só bate e sai Rimando com o Apollo, sabia que esse vici é escroto Falou que no trap eu não aguento, no trap eu tô te matando É espada, katana, rima dos outros Mano, eu tô te matando, katana sem maldade Eu já vou rimando agora nesse caminho Não é katana, tô mais pra Katarina Então vem no beat que eu te mato sozinho Sério, acho que não entende Porque eu vou rimando agora você é mongol Você vai te fuder, vai pro BBB Porque tem noel Cala a boca, mano, falou de BBB E mano, esse cara é mó cuzão Sabe por que é BBB, eu sou funk, eu sou PP da VS Vai tremer ao som do paredão Aê, balunço, sem maldade Agora o Apollo te bate Por isso meu mano, você tá ligado que rimando comigo Agora sua rima já entrou nesse descarte Mano, você fala até do PP da VS Mano, agora na ideologia Porque você vai rimar comigo Agora você é pativaria Porque você quer falar do PP da VS Ele também rimando trap, mas aqui é pipoco Porque sem maldade, mano Prata, marica, eu boto fogo e aí taxa um pouco Ele acha pouco, e mano, meu mano, tá ligado É PP da VS, eu bato nesse fudido Aí vocês comparam a diferença Quem é puro voodoo e quer perfume de bandido Aê, mano, rimando comigo, tá ligado? Que a pano vai te assassinar Por isso meu mano, no rap, você tá ligado? Que agora no trap eu te dou hora Então senta pra aprender E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mano, você fala de perfume de bandido Tá ligado, mano, que eu já vou agora logo mando bem Porque é tipo um 212 Lembra que no primeiro round cê citou o M&A Zero, um 212, você perdeu Cê tá ligado, mano, agora na essência Porque sem moda de você, fala de perfume Só que você nunca se torna uma referência Só que você não tem essência nem raiz Nem se na batalha você for um eucalipto Sério que você quer falar de perfume Contra os pacos da batalha hoje Que eu saio invicto, cê tá ligado? E não tô com suatoso Cê não arruma nada nesse trilho Por isso, mano, esse assunto é perfume da Paco Ou ganha e conto os vampirão Patrocínio Jequiti Tá ligado, mano? Perfume ruim da porra, cê é louco, mano? Vamos lá Barulho para cima do Felipe Apolo 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 próximo a fazer De 1 a 4 Apolo Apolo É Apolo Tchau Tchau Tchau